Feira da Madrugada no Brás de São Paulo, olha como é que tá. Essa aqui é a Praça Padre Bento, tô gravando numa quarta-feira pra você ver. E aqui na Praça Padre Bento, se a gente der um giro aqui, bem tranquilamente, eu vou mostrar pra vocês aqui, que ali é a Rua Rodrigues dos Santos, olha como é que tá. Aqui do lado tem um shopping, que é a Alanova do Porto Brás. E bem em frente aqui, é o número 837, aqui, tem uma banca que tem umas blusinhas, pra senhoras, um tamanho grande, único, que são poliamida, tá aqui. O poliamida é bem gostoso, e tá vendo que já tem uma manguinha aqui, 3 quartos, já dá pra uma meia estação, tá acabando de manga longa, e quando esse vídeo você estiver assistindo, já vai ter o de verão, hein? Então, o de verão vai vir o mesmo preço? Verão? Verão, mesmo preço. Menos de R$17 as blusinhas, tamanho grande, único, veste um R$48,00, R$50,00. Até R$52,00? R$48,00 a R$52,00, hein, gente? Isso é bom. A Lucy vai entregar a partir de 12 peças dos ônibus. Ônibus e correios também. R$3,50 é um preço bom, se você atende a moda pra senhora, isso aqui é bacana, caimento é bom, é legal, produto é de qualidade, e o fornecedor é de confiança. Esse aqui, eu tô assinando embaixo, hein? É gente boa, que já grava há mais de três anos, e vou deixar o contato na tela. Tá aí, gente, ó. É Lucy Modas 2.0 nas redes sociais. Lucy Anderlani Modas, né? E aí, na próxima, ó o telefone, 963560195. Tem gente que fala, ah, eu não consigo ver o cartão. Agora eu já até falei pra vocês. Vamos chegar lá pertinho, pronto. Tira o print, gente, tira o print. Sempre tem muita coisa na Feira da Madrugada do Brasil em São Paulo, eu vou mostrar mais, aproveitar pra deixar aquela curtida, pedir aquela curtida pra você. Curtida tá aí. Curte o vídeo e comenta aquele comentário carinhoso. Vamos seguir mais, vem comigo. Onde é que você vai encontrar a moletom? Na Feira da Madrugada, por R$35,00, moletom, plus G1 e G2. GG e G1, GG e G1, né? Olha, gente, e a moletom mesmo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, moletom, flaneladinho, bacana, muito bom. Então, todas essas cores aqui, tudo isso de cores aqui, ó. Um V de água, o cinza, uma sala. Tem ali, olha, branco, muitas cores, né? O off, tá tudo ali. Gente, R$35,00. Esse com capuz também, R$35,00? R$35,00 também. O que é isso, gente? Com zíper? Zíper, capuz, G1. Esse é o G1 só, né? Não, GG e G1. GG e G1. E esse aqui é aquela gola mais alta, tipo cacharréu. Tá vendo, gente? Gente, tá bom demais, hein? E esse aqui, gente, é sensacional. O material dele é tipo um TED Premium, né? Que é aquele TED mais fininho, mas... E tem zíper e capuz por R$50,00, G1 e G2. R$50,00. Tem outra cor bonita ali, que é um preto, né? Tô vendo outro ali. Olha isso, um vermelho e branco capuz. Muitas cores. É pra encerrar, esgotar, acabar o estoque. R$35,00. Tá com preço muito bom. Eu acho que não vai durar muito. Então, se você está vindo pro braço, compre. Se você não está vindo, vai entregar 12 peças? Nós aqui trouxemos. Meia dúzia? Já baixou. Meia dúzia é a Lucie também. Pode falar com ela, com a Lucie. Eu vou deixar o cartãozinho já, já. Meia dúzia nos ônibus e correios. Ah, mas atenção, detalhe, hein? As pessoas falam pra mim assim, Fernando, eu vou pro braço, mas eu vendo só infantil. Queria comprar uma peça dessa, que é plus size, pra mim. Será que ela vende uma peça? Sim, ela vai vender. Normalmente o preço sobe pouquinho. Mas se você é lojista, vem pro braço, pode falar pra ela, olha, eu sou lojista, trabalho com outro material, mas queria levar uma peça. Agora, você vai fazer o preço de atacado? Se disser que viu com o Fernando e falar que é lojista, vai levar no preço de atacado. Isso aqui que é plus size. Tá vendo? Vou mostrar o cartão agora, gente. É aquele mesmo que eu mostrei agora há pouco, tá vendo? Ó, Lucian Delany Modas 2.0, tá aqui na Praça Padre Bento, 837. Tira o print do cartão. É fornecedor bom, hein? Vale a pena conferir esse material, hein, gente? E circulando mais pela região da Praça Padre Bento, olha só, macaquinho, 35 reais, gente, olha só. E é poliamida, poliamida, é um tecido gostoso, fresquinho, verão, tá chegando, tem gente já montando. Aqui do lado é um macacão, aqui é um conjunto, e esse aqui é um conjunto também. Vou falar de todos eles. E tem um que é bem levinho, que é esse aqui, ó, bem levinho, tem bojo, bem bacana. É um macacão também, bem, bem, estilo, bem blogueira, bem bacana. Tem bolso, olha só, flare, bem legal, hein? Gostei, hein? Vou falar dele. Esse Monaco aqui tá 75? 70 reais. 70, 70 reais. Tem outras estampas? Sim, tem bastante estampas. Tem listado também ou não? Aham. Listado também tem? Olha aí, vou ver, hein, porque aquele listado ali eu achei bonito, hein? Aquele da ponta ali, o primeiro ali, que é com alcinha, quanto? 60 reais. 60, único, tamanho único, 60. Aí esse aqui, que é a manguinha marmorcego aqui, maiorzinha, quanto esse aqui? 70 reais, esse vestido é um 46. Ah, peraí, ah, ele tem lastex, esse vestido é 46. Aquele que eu mostrei na ponta, a calça dele também tem lastex atrás? É. Ah, então é um 42, 44, até... E esse aqui, 46, né? Aham. Gente, e esse aqui, o macacão, tem lastex também, né? Tem lastex do meio ali, aquele ali também. Então vai vestir um 42, 44, tranquilamente. 35, esse daqui, viu, gente? 35, esse daqui o macacão é? 60 reais. 60, esse aqui? 70 reais. 70, e o da ponta? 60. Esse aqui? Aham, 60 reais. 60 reais. Olha só, gente. A variedade de cores no listado que tem. Olha as estampas também aqui. Eu tô na Confecções Keila. Confecções Keila. Confecções Keila. Pra entregar nos ônibus, quantas peças são? Meia dúzia. Na banca também. Comprou três peças, ele já vai fazer a tua casa, porque três, fala que viu comigo aqui, que aí ele vai garantir. Senão é cinco peças pra cima. E correios não, só o... Só excursão. Excursão e transportadoras. Excursão e transportadoras, hein, gente? Vamos pra localização agora. Eu gosto de mostrar e as pessoas vêm comigo. A igreja está aqui, bem em frente à igreja. Você vai vir aqui, vai virar pra cá, tem uma farmácia aqui atrás. Tá vendo a farmácia? Olha lá. Então, ele tá bem na esquina da farmácia aqui. Padre Bento, a praça, Rua Doutor Ornelas. Essa daqui é a Rua Rio Bonito. Atrás de mim tá a Rua Hanneman. Veio pela Rua Hanneman direto, ó. Não tem como errar, que você vai ver esses aqui, ó. O listado aqui e esse desenho aqui, todo diferente. Aqui, que já é bem verão. Gostou? Dica boa, hein? É na feira da madrugada. Você me pede e eu venho buscar. Então, já deixa aquela curtida, aquele comentário carinhoso. Manda pras amigas que já estão procurando, já fazer o estoque de verão. E aproveita, porque agora tá com o preço do longo. Daqui a pouco começa aquele fervo, todo mundo querendo comprar. E aí, pode ser que suba. Valeu, gente? Obrigado quem ficou no vídeo até agora. Um grande abraço, obrigado pela curtida e até a próxima, hein? Produto bom, hein? Tchau, gente.